Olá queridos, tranquilo? Aqui é o Luan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e se você não for inscrito, inscreve aí, beleza? Vai receber muita novidade de FNAF, hein? E galera, nesse vídeo eu quero trazer uma notícia pra vocês, e talvez não seja tão boa assim, pessoal. É o seguinte, como todo mundo já sabe, a VNAF Secret Breach tá sendo super esperado pra 2019, e tá uma expectativa enorme, até porque até agora não saiu quase nada sobre o jogo. Saiu dois fungos novos falando sobre a mecânica, saiu um teaser, tem muito tempo que falou praticamente nada, mesmo tendo imagens muito boas, mas depois de tanta expectativa sobre o lançamento, e era muito esperado que ia sair esse ano, enfim o Scott deu uma notícia pra gente, e galera, não é tão boa assim. Quer dizer, às vezes não. Depende do ponto de vista, né? Até porque ele enfim anunciou que não vai sair esse ano, vai sair só em 2024, 2021, mas com isso ele falou muito mais sobre o jogo, e sobre toda a grandiosidade que ele vai ter, galera. Então vamos lá, vamos entender mais ou menos o que ele falou, e que expectativa cria entre a gente, que aumenta, digamos assim, até porque ele falou que o jogo vai ser enorme, e vamos debater um pouquinho o que a gente pode esperar disso aí, beleza? Vamos lá. Então pessoal, depois de tanto bafafá sobre o lançamento, muita cogitação, mesmo sem ter nada, muita gente manteve a tese de que ia sair esse ano, lá pra dezembro, enfim o Scott lançou uma nota no Reddit, falando um pouquinho sobre o que vai acontecer com o FNAF nesse ano. E vamos dar uma analisada pra entender mais ou menos o que ele tá falando, galera. Chega aí, vamos ver, vamos ver. O Scott falou mais ou menos assim. Olá a todos, eu estou aqui pra falar sobre o lançamento de FNAF Security Breach. Houve um pouco de confusão desde que eu falei que ele ia sair em 2020 no primeiro teaser, mas agora, obviamente, parece que não vai. Agora, eu não quero insultar a inteligência de ninguém, mas eu quero fazer algumas analogias pra explicar melhor o que tá acontecendo. Então, eu vou ser direto com vocês. Então, é como se eu quisesse assar esse bolo, certo? E este Wu falou pra mim, Ei, a gente consegue assar esse bolo. Aí eu falei, isso precisa ser assado até o Natal. E eles falaram, nós conseguimos assar até o Natal. Porém, quando eu observei ele nos últimos meses e falei, Ei, tio, esse bolo é três vezes maior do que eu esperava. E eles falaram, ei, isso vai ser enorme. Aí eu falei, sim, porém, eu não vou conseguir assar isso até o Natal. Isso vai ficar meio gosmento no meio, meio... Então, nós tivemos que tomar uma decisão. Nós deveríamos deixar o bolo pronto até o Natal, ou nós devemos deixar esse bolo assando por mais alguns meses. Deixando esse bolo com três vezes maior, três andares maior, e emperequetar, como ele tá falando, botar sorvete, juba, essas coisas, né? Deixar ele mais bonito. Bonito. Nós discutimos e decidimos continuar deixando esse bolo assando. E o que eles querem dizer com isso, galera? E quando o Scott idealizou esse Snuff Security Breach, ele tinha uma previsão do que ele queria e o que ia sair. Tendo mais ou menos essa ideologia sobre o jogo, ele tinha uma proposta pro jogo ser lançado. Mas com o tempo, com produções do jogo, o jogo se tornou muito, muito maior do que ele esperava. Eles tão deixando a gente sonhar! Então, o jogo não conseguiu ficar pronto, 100% pronto, até a data prevista. Porém, ele quer entregar uma coisa muito maior. Nós já vimos já no FNAF Help Wanted que saiu pra celular, e praticamente ele saiu às pressas. Ele tava muito mal otimizado. Ele saiu sem o FNAF 3 e alguns minigames. E o Scott quer fazer diferente, galera. Ele quer entregar um jogo completo. Toda grandiosidade. Até porque esse jogo vai ser de PlayStation 5, galera. Então, ele tem que ser enorme. E aí, mais de novo, você conseguir explorar um shopping inteiro, galera. Milhares de animatronics. Eu não sei o que você pode esperar desse jogo. Mas, essa notícia, esse atraso que, na minha opinião, eu consigo esperar mais alguns meses pra esse jogo, sem problema nenhum. Eu quero jogar um jogo incrível. E isso só aumentou a minha expectativa. Ou, quando lançar, vai aumentar a minha decepção. Então, tô esperando um jogaço, um jogaço, um jogaço. Bora dar mais um pouquinho de lida, que tem mais alguma coisa pra ler. Vamos lá. Mas, rei, falando sério, me desculpe por não estar pronto como eu planejei. Houve conversas sobre... Na verdade, eu reclamei pelo fato de o jogo ser grande. Eu não vi maneiras dele ser finalizado a tempo. É um enorme e ambicioso jogo. E, adicionando as complicações de todo mundo trabalhando na sua casa esse ano, isso apenas não irá ficar pronto até o Natal, sem cortes no jogo. Eu não estou disposto a fazer isso. Porque tudo parece maravilhoso. E agora, entre aspas, galera, esperem até vocês verem o Montgomery Gators Golf Curse. O campo de golfe do Montgomery Gator. Esperem agora até 2020... 2021, desculpa. Eu juro que irá valer a pena. Entre aspas, cedo de 2021, não tarde. Nessa parte, o que ele quis mais ou menos falar, pessoal, é que o jogo houve atrasos, obviamente, por causa do Coronga, todo mundo trabalhou em casa. E, além do mais, tem o fato do jogo ser maior do que eles esperavam. Foi comentado no final o campo de golfe do Montgomery Gator. e vai ser enorme. E, galera, imagina quantos locais vai ter esse shopping. Como ele vai ser grande. Como é que ele vai ter extras. Como esse jogo promete, galera. Ele promete bastante. E, principalmente, galera, no finalzinho, ele falou que vai ser lançado pro começo de 2021. Não pro final. A gente já espera já, mais ou menos, pro primeiro semestre. Eu acredito que isso é lá pra fevereiro. Por aí. eu não espero que seja muito mais demorado do que isso. Mas, principalmente, galera, como ele foi atrasado, eu esperava do fundo do meu coração que a She-Woo, junto com o Scott, lançasse mais algum trailerzinho esse ano. Porque a galera tá muito ansiosa e muito na expectativa, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que, como prêmio de consolação, eles de verdade lancem mais um trailer de alguma gameplay ou de algum mapa que mostrem mais detalhes do que vai ser o jogo. E agora eu quero ouvir vocês, galera. Bota aí no comentário o que vocês acharam dessa notícia. Se vocês esperavam que o jogo ia sair no final do ano ou ano que vem. Quais as suas expectativas pra esse jogo? O que vocês esperam? Se vocês vão jogar? Se vocês vão acompanhar a galera jogando? Beleza? Eu tô super na expectativa que vai ser o primeiro FNAF que eu vou trazer em exclusividade. E é isso, galera. Coloquem nos comentários aí. Vamos debater sobre isso e trocar bastante informação. Beleza? E foi mais ou menos isso que eu queria falar, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece. Deixa o like pra o YouTube recomendar pra mais pessoas e se inscreve no canal que eu vou sempre estar trazendo informações de FNAF. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Foi um prazer inenarrável ter vocês aqui. E até a próxima, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho